Se focar, atrás de parentes que se fecham Uma cidade sem espaço pra crescer Optar entre a guilhote e me atrapartar Se envolvendo ao meio, imaginando ter poder Tudo ao redor parece encolher Do pó ao pó, nada mais florecer O roubo compressor te atropela Vem te invocar Permanecer de pé Permanecer de pé Vem te invocar Vem te invocar Procedir por novos caminhos não tão estreitos Num labirinto de desejo artificial Ser mais um Permanecer de pé Permanecer de pé Saber o que quer E onde quer chegar Permanecer de pé Não podem mais se derrubar O antigo inimigo cedeu espaço Pra um desafio ainda maior O antigo inimigo cedeu espaço Pra um desafio ainda maior Se manter de pé Se manter de pé Se manter de pé Compre o que vier Vencer os dedos Mostrar a que veio Ter um porco a mim E sempre cedeu E sempre cedeu Uma vitória Perra É Estreia Perra 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 Obrigado.